Olá, meus amores! Tudo bom com vocês, gente linda? Espero muito, muito que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, a mais um vlog do nosso dia. E sim, gente, hoje é dia de faxina! Quem é que não gosta do resultado de uma faxina, né? Aquela casa limpinha, cheirosinha, super agradável, redecorada, confortável, olha que beleza! Então hoje é dia de dureza pra gente chegar nessa parte boa. Hoje eu tô com a Rosângela, gente, novamente, contratei ela pela terceira vez, tenho gostado bastante dos serviços dela. E aí eu chamei ela novamente pra dar aquela ajuda aqui, aquele help na casa. Ela já chegou, chegou agorinha há pouco, tá ali no outro quarto do andamento, porque as crianças já estão lá embaixo. E aí eu vou gravar pra vocês um pouquinho do nosso dia, tudo que for acontecendo por aqui, tá bom? Todas as novidades eu vou compartilhando com vocês. Espero que vocês gostem, então já chega, olha, deixando aquele seu like pra dizer que você gosta e apoia os meus vídeos, né? Se não for inscrito já aproveita pra se inscrever também, fazer parte desse canal e dessa família. E vamos embora lá, pra mais um dia de vídeo aqui no canal, tá bom? Vamos comigo! E olha que beleza, é que acabou de chegar por aqui também um sol, gente, pra animar, pra alegrar o nosso dia. Amanheceu meio nublado aí o dia de hoje, mas já apareceu o sol aí pra nos visitar. O que eu vou fazer agora, gente? Deixa eu filmar aqui pra vocês um pouquinho. É dia de se despedir dessa cama aposta, do vermelho, do Natal, das coisinhas do Natal. Eu vou desmontar a minha árvore também, vou ver se eu faço isso. E eu tenho até umas coisas pra mostrar pra vocês, gente, aquelas compinhas que eu fiz lá na Havan, de roupa de cama, de acessórios pra cama aposta e outras coisinhas, e acabei ainda não mostrando. Eu separei ali em algum lugar, daqui a pouquinho eu acho, e mostro pra vocês. E o que eu vou fazer hoje? Vou tirar toda essa roupa de cama, inclusive o forro impermeável da minha cama. Já vou dar essa adiantada aqui, ó, porque a Rosângela tá lá no quarto das crianças, e aí depois ela já vem pra cá. Vou aproveitar que temos sol e vou começar lavando esse forro aqui. Enquanto isso o colchão vai respirando, eu só tenho esse protetor. E nem ouso deixar o meu colchão, gente, sem proteção, porque ele é bem clarinho. E aí se ele manchasse ia ficar muito triste, porque eu gosto de ver ele assim, ó, bem limpinho, bem clarinho. Então eu vou tirar tudo isso aqui, vou já descer alguma coisa pra lavar, e dar uma organizada também naquela bagunça ali, porque daqui a pouco a Rosângela vem pra cá pra fazer aquela faxina que a gente gosta, né gente? E aí eu vou assim, ajudando ela, eu falo, olha, não precisa fazer cama, pode deixar que eu faça, eu tiro a roupa de cama, eu lavo a louça, até porque eu sei que a casa é grande e dá trabalho. Então eu tento ajudar ela pra gente conseguir dar conta de tudo, deixar a casa toda limpinha. E olha que pecado, gente, olha só esse short, descobri que tá manchado, eu ia até tirar, mas eu falei, ah, pro dia de faxina tá perfeito esse shortinho aqui, eu vou ficar com ele, eu acho que manchou lá no tanque, sabe? Naquele balde que às vezes eu deixo roupa lá, alguém foi lavar alguma coisa com água sanitária e tá, caiu aqui. Tenho que guardar também a minha escova, enfim, vamos dar uma organizadinha aqui nesse quarto pra começar nosso dia, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente, já dei aquela super adiantada nas coisas por aqui. E tirei toda a roupa de cama, hoje é dia de trocar tudo, de arejar tudo, de deixar tudo limpinho. O colchão tá respirando, eu gosto de usar aquele lisoforme, né, o aerosol. Só que eu não tenho certeza se eu tenho, eu vou lá embaixo dar uma olhadinha, se não tem, tem que comprar. Porque aí eu burrifo pra matar tudo que tem, né, inclusive nos travesseiros assim, sem forro e no colchão. Aí, olha, também tá entrando ali um solzinho, né, pra arejar, pra deixar o colchão respirar também. E as coisas que eu comprei na Havan, gente, que eu não mostrei pra vocês, vocês caras me perguntando, tá ali, ó. Até hoje, desde o Natal. E aí eu vou ver se eu mostro pra vocês no vídeo de hoje ou quando eu fizer a cama aqui. Vamos ver se vai dar tempo de fazer a cama aqui hoje pra mostrar pra vocês o resultado. Descei toda aquela roupa de cama, também o cesto tá ali na escada pra gente descer. E depois tem esse edredom, olha, que ele é grossão. É o vermelho que tava aqui na minha cama, maravilhoso. Mas aqui ele tá enrolado com a peseira. Então aí tá mais fofo do que ele é de verdade, né. Enfim, gente, como eu falei pra vocês, hoje é dia de trocar tudo. Inclusive tapete, olha só, vou tirar tudo. Porque daqui a pouquinho a Rosângela tá por aqui também, fazendo aquela faxina que a gente gosta, né. Vou mostrar ela pra vocês, né. Ela tá aqui no quarto das crianças. E aqui tá o cesto pra descer, os tapetes do banheiro também. Já vou começar a colocar a máquina pra trabalhar. Rosângela tá aqui, dando aquele grau. Bom dia, Rosângela, tudo bem? O pessoal falou que você é muito simpática. Tá todo mundo querendo uma Rosângela dessa. Muito obrigada. Lá na casinha deles também. Falaram que você é muito simpática. Mas de verdade, gente, ele é simpático o tempo inteiro mesmo. E melhor de tudo, muito caprichosa. Muito caprichosa mesmo. Tá aqui, dando um grau no quarto das crianças. E tá me seguindo no Instagram, né. Falou que tá pegando várias dicas lá também. Ai, que legal. Aí, gente, eu vou, antes de descer, pra deixar a parte de cima livre aqui pra Rosângela, vou só organizar essa parte aqui, ó. Que a gente vai fazendo baguncinha mesmo. São roupas que eu tirei do varal e acabei não guardando. E aí, já vou descer pra deixar essa parte aqui bem tranquila. Pra ela começar a organizar também, tá bom? Então, bora lá. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So, why didn't you, why didn't you call? So many years it's gone by. But I think about you, about you all the time. Looks like you're changing and all. Well, why didn't you, why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? Can you feel me? Já coloquei pra bater ali o protetor, gente, do meu colchão, né? Junto com dois protetores de travesseiro também. E sabe que eu observei ali na lavanderia, tô sem sabão em pó. A única quantidade que eu tinha foi que eu botei na máquina agora pra lavar. Então, eu vou ter que providenciar mais, porque provavelmente eu tenho três máquinas pra bater de roupa hoje. De tanta roupa de cama que eu tô tirando, as da sala também, tem manta que eu tirei, enfim. A parte de baixo tá bem mais organizada, a sala, inclusive. Então, eu vou deixar a Rosângela focar lá em cima e embaixo eu vou dando conta. Inclusive, eu já acordei super cedo, a Rosângela atrasou um pouquinho, e eu achei que ela nem ia vir. Aí eu ia lá pra minha mãe deixar as crianças, ia manipular o remédio do Miguel. Só que aí ela chegou um pouquinho tarde, mas chegou. Então, o que eu tô fazendo? Tô cotando o remédio, né? A manipulação do remédio do Miguel, da pomada, e o remédio que ele tem pra tomar em duas farmácias. Na Magistral e na Rócia, aqui da cidade. Então, eles já pegaram a receita, daqui a pouquinho devem estar passando o orçamento, e quanto tempo eles precisam pra pagar. Agora, a gente consegue fazer tudo online, né? A gente pode fazer a transferência pelo Pix e tudo mais, depois só ir buscar, ou até eles entregam também a medicação. Vou ver essa possibilidade. O que eu fiz pra aguentar, gente? Um café. Já são 11 horas da manhã, mas fiz um café. Porque como eu acordei muito cedo, acordei eram nem 6 horas da manhã hoje. Tô com medo de dar sono aí durante o dia. E é isso. Vou aproveitar, olha, e sobra-se do final de ano. Tem um panetone aqui. Vou tomar um café com panetone. E o correio tocou aqui. Acabou de me entregar uma caixinha. Passei um álcool, tá lá fora. Vou abrir pra mostrar pra vocês o que chegou por aqui também. E é isso. Vamos lá, ó. A cozinha tá um pouquinho bagunçada de café da manhã aqui das crianças. Que já tomaram café. Aliás, estão aqui. Cadê vocês? Hein? Oi. Então, aqui, o anuzinho já acordou. Já tomou banho, lavou cabelo, né, filha? Miguelzinho também tá ali, olha. No joguinho dele. A bagunça. E aí, filho, tá melhor? Tô. Tá melhor? Não. Tá melhor não, né? Só um pouquinho melhor, né? E é isso, gente. Deixa eu tomar um café que a gente vai abrir aquela caixinha ali agora. Gente, as coisas aqui na cidade são bem lentas. Eu passei de manhã, né? A foto da receita pra duas farmácias de manipulação. Só meio dia, praticamente. E até agora, nada. Aí eu liguei pra uma. Eles falaram que estão com orçamento na tela e que vão responder em seguida, né? A gente acha que pelo WhatsApp vai facilitar. Acaba tendo que esperar um tempo maior. Enfim, gente, tava aqui fazendo uma olhinha que eu precisei ligar a bomba e faz um barulho muito alto aqui na frente de casa. Vamos abrir essa caixinha que chegou aqui pra mim. Descobri, olha só o que tem dentro. É meu endereço? Não, gente. Aqui é o remetente, ó. Veio da Top Fashion Stories. É a lindona que tá sempre mandando aí nos looks maravilhosos pra mim. Então, bora descobrir as novidades da loja, né? Que ela mandou pra gente hoje. Olha a quantidade de roupa que tem aqui, gente. Estamos recheadas. Comecei o ano bem, né? Dá uma olhadinha nessa blusinha. Que gracinha. Minha cara, ela arrasa, gente. Olha isso, que perfeita. Maravilhosa. Amei. Olha só, gente. Que gracinha essa camisetinha, esse t-shirt, né? Muito linda. Obrigada, lindona. Aí, aqui tem também. Gente, ela escolhe as peças. E toda vez eu amo. Vocês falaram que eu fiquei muito bem de vermelho, ó. Ela mandou mais uma blusinha. Essa daqui é amarradinha aqui. Olha que gracinha, gente. Com a manguinha, ó. Manguinha meio amorcego. Olha. Bem legal, né? Bem diferentona. Gostei. Amei também. Peraí que não acabou, ó. Gente, ela tá pro Fashion Week em São Paulo. Mas ela envia pro Brasil inteirinho. Então, quem tiver interesse de encomendar, é só entrar em contato com ele. O Instagram tá aqui no box de informação. Que gracinha essa blusa. Gente, olha isso. Que linda. Essa blusinha. Estilo ciganinha, né? Que se chama. Olha. Com esses botões. Olha que lindo. Esses botões. Uma gracinha. E o tecido parece um crepe. Bem gostoso. Também amarradinho aqui embaixo. Nossa, amei. Amei. Olha o que chegou aqui. Adoro. O macaquinho jeans. E é um jeans super levinho. Olha, gente. Super gostoso. Sem manguinha. Olha. Fresquinho, né? Pro verão. Com essa golinha aqui também. Depois eu vou mostrar no corpo pra vocês. Mas olha que lindinho. Ah, eu vou experimentar pra mostrar pra vocês. Pera aí. Que já já eu coloco. Aqui temos o short também. Cintura alta. Olha que lindo. Acho que eu vou colocar aqui agora. E daí eu já mostro pra vocês. Temos uma saia também. Linda. Pera aí que caiu, gente. Acho que é uma tiara de cabelo. Olha que linda a tiara. Ah, já tô até vendo a Manuzinha querendo a tiara pra ela. Já corri pra experimentar aqui o primeiro look. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Aqui nesse espelho da sala. Porque a Rosângela tá lá em cima. E eu não quero atrapalhar. Aí a gente tem isso aqui que dá pra mostrar também. Tô apaixonada nessa blusinha. Achei a minha cara. Muito linda. O short jeans também, gente. Olha só. Ele é cintura alta e veste super bem. Ele tem um pouquinho de elastano, né? Olha só como é que ficou bonito também. A lavagem dele é muito bonita também. Amei. Arrasaram top fashion. Pera aí que eu já volto com outro look. Olha essa blusinha maravilhosa, gente. Adorei o detalhe da manguinha. Olha que manguinha bonitinha. É amarradinha aqui também na cintura. Você pode afrouxar mais caso você não queira, né? Mostrar a barriga. Ou se você gosta de mostrar um pedacinho. Olha como é que fica bonita também. Amarradinha, né? É uma gracinha, gente. Super confortável. Ficou bem com o short também. Adorei essa daqui, hein? Muito bonitinha. Terceira blusinha pra vocês. E essa daqui também é muito linda. Olha só, gente. Amei. Imagina quando a gente colocar alguns acessórios por aqui. Ela tem essa manguinha, né, gente? Na verdade é uma ciganinha. Super confortável. E um diferencial que eu achei bem interessante é essa alça aqui, ó. Que é pra quem precisa usar sutiã assim como eu. Porque ela é um crepezinho. Então ela é um pouquinho transparente. Apesar de ter essa outra camada aqui. Mas eu me sinto muito mais confortável com o sutiã. Então a gente consegue usar de boas porque ela esconde. Olha que gracinha. E tem esse detalhe aqui amarradinho, né? Que dá um charme também na parte da frente. Olha que linda que ficou, né? Muito bonitinho. Esse short aqui eu simplesmente estou apaixonada por ele. Veste muito bem. Super confortável, sabe? Adorei o detalhe aqui também. Olha que graça, gente. Esse shortinho muito lindo atrás, olha. Bem bacana. Agora deixa eu experimentar o próximo look aqui pra vocês. Simplesmente apaixonada nesse macaquinho jeans aqui, gente. É muito a minha cara. Amei demais. Fora que é um jeans levinho. Super confortável. Fresquinho também. Olha só os detalhes. Ele é todo em botões. E aqui também tem esse bolsinho fake, né? Com esse acabamento aqui tão lindo. Gente, muito gostoso. Muito bom o acabamento também. Dá uma olhadinha aqui no detalhe do short. Ele tem esse elástico na cintura. Que deixa a gente mais acinturada, né? Mais arrumadinha. E olha só. Que lindeza esse macaquinho. Nossa, amei demais. Eles arrasaram demais no look. A tiara também. Olha que tiara linda, gente. Amei. Achei que super combinou. Eu adoro usar macaquinho. Vocês também falam que macaquinho veste muito bem em mim, né? Porque eu sou alta. E esse aqui, olha. Super a minha cara. Amei demais. Agora a gente ainda tem a saia pra colocar. Peraí. Mais um look pronto. E lindo também pra vocês. Dá uma olhadinha nessa saia, gente. Que lavagem também linda, né? Maravilhosa. Gostei bastante do comprimento dela. Olha, ela é mais compridinha. Veste super bem também. Que é aquele jeans que vai adequando ao corpo, sabe? Modelando também. Aqui na frente tem esse fecho frontal. Bem bonito esse detalhe, né? Também é diferente. E aqui tem esse detalhe do cinto. Que a gente consegue amarrar. Pra dar esse charme aqui na peça. E também pra cinturar mais, né? Aqui, olha. O corpo. Então, eu gostei bastante. Coloquei com essa blusinha aqui. Achei que vestiu super bem. Nossa, eles arrasaram em todas as peças. Gostei bastante. Principalmente do macaquinho, do short, das blusinhas, da saia e da tiara, gente. Que é muito linda. Vou deixar o Instagram deles aqui pra vocês. Obrigada, gente, pelo carinho, pela lembrança. E vou usar muito esses looks por aqui, tá bom? Gente, a Rosângela já finalizou aqui o quarto das crianças. E agora ela vai dar aquela dica que ela fez na cama aposta na semana passada. Foi regrosada, na verdade. Vocês amaram, né? Que foi um barquinho pro menino e uma flor pro menino. Onde você aprendeu, Rosângela? Eu aprendi no hotel. Eu trabalhei. Ah, você trabalhou no hotel. Que legal. Então, ela vai fazer agora com vocês. Qual que você quer começar? Começa pelo que você achar melhor. Começar pelo aqui. Pela flor. Gente, facinho. Ela já me mostrou como é que faz a flor. O barquinho ainda não. Ela até pegou uma toalhinha, né? Geralmente, quando eu não sei o que fazer com a... Colcha. Com a colcha da cama. Eu sempre faço isso pra não ficar perguntando a pessoa onde que vai guardar. Eu sempre faço isso. Aqui eu dobrei em quatro. Aqui eu dobrei em quatro. E pra fazer, pra falar a verdade, é um lacinho, né? É um lacinho, é. É, é. Falei uma florzinha, falei errada. Só colocar a mão assim, tentar colocar certinho pra ficar igual. Olha, gente, que gracinha. Facinho. Escapou. Acontece. Tô achando que a Rosângela vai virar youtuber também. Vai, olha. Olha, gente, que perfeito, né? Lindo, ó. Super diferença. Aí dá uma incrementada na cama, né? Eu gosto de fazer com fronha também. Fica até mais bonitinho. Olha. Mas com a toalhinha também dá certo também. Ah, com a fronha. E bota uma fronha rosinha, né? Eu gosto de fazer, porque aí fica aquela partezinha aqui, ó. Olha que gracinha, gente. Arrasou, Rosângela. Mandou bem. Olha. Perfeito, né? Ainda fica o biquinho ali, ó. Ficou lindo. Agora vambora ver o barquinho. Esse barquinho eu quero ver. E o barquinho é o mais fácil que tem. Mais fácil? É o mais fácil que tem. Ó, tá dobrado em quatro, né? Dobrado em quatro também. Vai até combinar com a coxa, né? É. Pega uma ponta. Olha lá, gente. Arrasa, né? Ah, tá. Faz o biquinho e vira. Ai, que legal. Olha, gente. Que perfeito, ó. Lindo. Que legal. Pode botar geladinho, assim, tipo esse, né? Pode. Nossa, arrasou, arrasou aí, gente. Pede obrigada, Rosângela. Vamos virar juntas. Consegue? Uhum. Olha só. Ai, que lindo. Que lindo. Arrasou, gente. Pede obrigada aí, Rosângela, pelas dicas, né? Ai, arrasou, arrasou. Tá tudo limpinho aqui, chá. Já deu aquela... Isso aqui eu vou pedir pras crianças arrumarem, ó. Aqui é a baguncinha deles. Aí eles vão organizar tudo certinho no lugar. Mas aqui, ó. Tudo limpinho, já tudo cheiroso. Tem gostado da misturinha da Balacobaco? Amando. Amor. Amando. Ótima a misturinha deles. Ah, então tá bom. Vou botar um cheirinho aqui agora. Eu gosto de usar esse aqui, ó, Rosângela. Deixa eu pegar pra você. O quarto, gente, eu pedi pra ela deixar assim, porque eu vou fazer a cama aposta com vocês, e a gente tá lavando ainda, né? Já usou essa? Não. Burrifa lá no quarto das crianças e experimenta. Que delícia! Depois eu vou te dar uma, tá? Tá. Eu tenho aí. Pode ir. Pode ir, claro. Olha. Olha que cheirinho. Isso é pimenta rosa. Você falou que comprou, gente. Ela falou, gente, ela fica me seguindo no Instagram. Ela falou, Mária, eu fui lá em Macaé, que ela é de Macaé, e comprei uma misturinha também pra burrifar. Eu vou dar uma pra ela da Balacobaco, que ela vai amar o cheirinho. A gente tá de máscara, né? Mesmo com a máscara, velho. E é isso. Deixa eu deixar a Rosângela trabalhar aqui. Daqui a pouco eu gravo mais um pouquinho pra vocês. Acabei de colocar aqui, olha, gente, nesse varal, que, aliás, toda vez que aparece, vocês perguntam, Mari, de onde é esse varal? Esse varal é da Seca Fácil. Eu coloquei a segunda remessa, olha, que saiu da máquina pra lavar, que estalzinha tá ali. Hoje eu tentei agendar, gente, um banho pra ela com tosa, mas eu não consegui. Só pra daqui a uma semana, eu falei, poxa, mas aí eu já deixei agendada. Por quê? Porque eu preciso tosar, tá vendo? Aqueles pelos ali, tá bem avermelhado. E eu nem sabia, porque o pessoal lá da Pet falou, quando eu deixei agendada a tosa, que tem um tonalizante pra show show, né? Que geralmente show show, quando é preto, gente, fica assim. Fica avermelhado mesmo. E aí tem um tonalizante que a gente consegue passar e fica sempre pretinho. Aí o que eu quero fazer nela? Quero fazer uma tosa bem rentinha, quase bebê, sabe? Sem pegar a estrutura do pelo, porque senão nasce diferente. Deixar mais compridinha, mais ou menos desse tamanho, mas tirar toda essa parte queimada. É bom também por conta do calor, né? Eu tenho medo dela não se adaptar com a tosa, que tem cachorro que estranha, que já tá acostumado com essa quantidade de pelo, e daí pode estranhar. Então eu não sei. A tosadora vai avaliar se for necessário realmente fazer, né? Eu acho que vai dar até uma aliviada nela, gente. Rio de Janeiro faz muito calor. Enfim, aí o que eu tava falando aqui com vocês? Coloquei a segunda remessa de roupa, aqui no varal, já os lençóis lá da cama. Não consegui forrar a minha cama ainda, porque o protetor, olha só, ainda não secou, gente. Como ele é uma lona, essa parte aqui não centrifugou direito. Também não deixei centrifugar até o final, porque eu fiquei com medo de estragar. Aí, olha, essa parte aqui tá seca, mas essa parte aqui do elástico ainda tá molhada, e principalmente essa parte aqui. Eu vou até virar ele pra cá, pra deixar secar, ó. Tá bem esticadinho. Vamos ver como é que vai ficar. E daí eu já tô lá na terceira remessa de roupa, já batendo na máquina, e a Rosângela já tá ali na cozinha também. Deixa eu sentar aqui na rede agora, pra tomar um ar e bater um papo com vocês. Eu tava junto com as crianças catando, né, os brinquedos que eles espalharam na sala, a baguncinha também que se formou por lá, porque hoje a gente passou praticamente o dia todo ali na sala. Como a Rosângela chegou um pouquinho tarde, ela chegou às 10, eu acho que não vai dar tempo de fazer a sala. Então, ela tá focando lá na cozinha, né, desde que ela desceu, ela tá lá na cozinha, pra ver se consegue fazer a cozinha direitinho, vidro, essas coisas. E aí eu falei pra ela que se não der pra fazer a sala, não tem problema não, até porque eu troquei o sofá agora em a pouco, limpei debaixo do sofá. Então tá tudo ok. E aí, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu acabei de conseguir fechar o remédio, né, o medicamento pra aquele probleminha do Miguel na perna, né. Tanto de tomar, que tem um que é pra tomar todos os dias durante o mês, quanto a pomada de aplicar são manipuladas. E aí eu fiz orçamento em duas farmácias, deu uma diferença grande. Eu fiz na Magistral, né, Ciência Magistral, acho que é assim que se chama, e também na Botica Rossi. É, uma deu R$138,00 e a outra deu R$91,00. A Botica deu mais barata, aí eu fechei com eles. Aí o prazo de entrega eram três dias. Eu fiquei assim, entrega não, retirada. O prazo pra retirar são de três dias, e pra entregar eram de sete. Eu falei, não, então eu prefiro retirar. Aí eu ainda pedi uma prioridade no final, acabou que vai ficar pronto em dois dias, então depois de amanhã eu já posso buscar o medicamento. Você faz o pagamento tudo em casa, só vai mesmo pra retirar o medicamento. Então tá tudo certo, consegui manipular, mas mesmo assim, né, achei a demora aí um fator relevante, né. Na farmácia você vai e pega na hora, mas como é uma substância um pouco mais forte, a gente tem que manipular numa dosagem mais fraquinha, porque ele é criança, tem que ser manipulado, não tem jeito. Aí é bom a gente procurar sempre uma farmácia de manipulação de confiança, né. E aí a Rosângela tava até falando que essa Botica, ela tem lá em Macaé também. Sempre quando ela precisa, ela faz nela. Então eu falei, ah, então tá mais barato, parece ser boa, vou fechar com eles. Aí tá tudo certo, consegui. Pra quem tava preocupado, assim como eu, né, com o probleminha do Miguel, consegui o medicamento, e depois de amanhã a gente já vai lá buscar pra começar a aplicação. Enquanto isso, eu tô aqui nos meus remedinhos caseiros, e eu tô achando que melhorou, gente. Ele parou, por exemplo, de puxar da perna, né, que ele tava mancando, dizendo que tava doendo. Então provavelmente aquela infecção ali, né, a pior parte, tá dando uma melhorada. Agora vamos esperar, não tem o que fazer esses dois dias pra começar o tratamento que o médico, né, indicou. E é isso, a Rosângela tá lá na cozinha, depois eu mostro pra vocês o resultado final aqui da casa, toda arrumadinha, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto aqui pra conversar mais com vocês. Coisa boa, é casa limpinha, cheirosinha, com tudo no lugar, né, gente? Aqui na sala deu pra dar um jeitinho também. Eu já tinha feito grosso quando trocou o tapete, então assim, é só manter mesmo, a gente catou os brinquedos e rapidinho botou ela com uma carinha, assim, organizada, né? O Miguelzinho tá ali assistindo o Peppa, o neném tomou banho, né? Tá ali bonitinho, cheirosinho. Oi, tá cansado, filho? Eles estavam fazendo uma ruaça aqui, olha, no quintal, brincando de patinete. O Cristal tá ali, ó, esperando o pai dela agora. E aí eles entraram, tomaram banho, e agora estão descansando ali um pouquinho. Rosângela já foi embora, Acabei de colocar, ó, um tapetinho aqui na passagem. Usei esse kit aqui, gente, que também é bem bonito, olha só. Com essa passadeira aqui. Daqui a pouquinho ela dá uma esticada, que eu tirei agora do armário, mas a cozinha ficou assim, olha, limpinha também, como vocês podem ver. Daqui a pouquinho é a hora da gente começar a preparar o nosso jantar, né? E aí já fazer aquela baguncinha na cozinha, mas vale a pena. Eu tenho que pegar de jeito a minha lavanderia, tá precisando, eu tenho que repor as coisas que tá precisando, dar aquela organizada, vou ver se eu organizo também os armários, que a gente vai mexendo, né? Vai desorganizando, não tem jeito. Eu já coloquei ali pra bater na máquina, uns paninhos de limpeza, uns tapetinhos, enfim, gente, as coisinhas que a gente tirou, já tô batendo, porque faz faxina, é bom ter tudo limpinho, colocar tapete, tudo novo, e deixar tudo do nosso jeito, né? O banheiro aqui, o lavabo também tá, olha. Limpinho, falta só um tapetinho, depois eu vou escolher um tapetinho pra gente colocar, tem até um aqui dobrado que tá limpo, que não deu pra usar os três da outra vez, de repente até coloco esse mesmo, só pra deixar aqui com um tapetinho, ó, tá limpinho esse aqui. Olha que beleza que fica, que cheiroso, gente, gente, que maravilha, né? Vale super a pena, uma delícia que fica. Deixa eu apagar aqui todas as luzes, e deixa eu mostrar pra vocês aqui, o que que eu fiz também hoje. Coloquei aquela plantinha que eu comprei, aqui nesse vazinho, gente, olha só como é que ficou, linda demais, olha, espada de São Jorge, que é trançadinha, eu achei que ela deu tipo uma aberturinha, mas já tava assim, porque ela é bem rígida, eu peguei agora, achei que era na hora de plantar. Aí ficou aqui, Bartosinho, e agora a gente tem que colocar o nome para essa plantinha, né? O Miguel que é bom nisso, em colocar o nome nos animais, nas plantinhas, ele inventa, tem neném, né? Ele diz que tem neném na minha barriga, e já coloca o nome do neném também, porque é um barato, gente. E é isso, Manuzinha foi tomar o banhozinho dela, daqui a pouco eu vou fazer o mesmo também, porque logo é hora da gente preparar o nosso jantar, mas antes eu vou encerrar esse vídeo por aqui com vocês, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente aí no vídeo de hoje. Nossa, como eu amei receber os looks, gente, lá da Top Fashion, nossa, maravilhoso. Tava até pensando em amanhã, no vídeo de amanhã, a gente dá uma organizada no meu guarda-roupa. Eu tô precisando tirar muita coisa, eu tenho muita coisa que eu não tô usando, então eu vou dar uma desapegada mesmo, vou tirar algumas coisas de lá. Amanhã eu também tenho consulta médica, 11 horas da manhã, então fica assim, no meio período, fico um pouco quebrado. Eu até combinei de levar eles lá pra minha mãe cedo, vou levar do tipo umas 9 horas da manhã, vou pra consulta, vou ver se eu consigo resolver algumas coisas na rua, porque depois a minha mãe vai passar uns dias no Rio, amanhã mesmo ela viaja pro Rio, então talvez não dê pra gente fazer organização amanhã, mas se eu conseguir organizar alguma coisa, eu gravo pra vocês, se não, eu gravo o dia de amanhã pra vocês também, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não esquece de deixar aquele seu like, que é importante pra mim, se inscrever também se não for inscrito, beijo enorme, gente, e até o próximo vídeo, tchau!